O assunto agora é política. Avança no Congresso o projeto de lei da privatização dos Correios. A maioria dos parlamentares da bancada criana voltou contra a proposta. O projeto de lei aprovado pelos deputados por 286 votos a favor e 173 contra, autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. Também estabelece condições para a desestatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e remete à regulação do setor à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com o substitutivo aprovado, o monopólio para carta e cartão postal, telegrama e correspondência agrupada continuará com a ECT por mais cinco anos, podendo o contrato de concessão estipular prazo superior. Atualmente, a iniciativa privada participa da exploração dos serviços postais por meio de franquias, mas os preços seguem tabelas da ECT, que detêm o monopólio de vários serviços. Entretanto, já existe concorrência privada para entrega de encomendas, por exemplo. A matéria será enviada agora ao Senado Federal. O plenário da Câmara rejeitou todos os destaques apresentados ao texto pelos partidos. A oposição bem que tentou adiar a votação, mas não conseguiu. Esta empresa que o governo Bolsonaro, com apoio da Câmara, quer privatizar, ela tem 358 anos de existência. Em 2020, teve um lucro de quase 2 bilhões de reais. É a única empresa presente em quase todos os municípios do Brasil. E, senhor presidente, ela não depende do Tesouro da União. Pelo contrário, ela repassa, em média, 70% do seu lucro para o Tesouro Nacional. E está na Constituição a obrigação do país ter o seu Correio Nacional. Portanto, o que se está votando aqui é inconstitucional, não a privatização dos Correios do Brasil. Além da deputada Perpetua Almeida, votaram contra a privatização dos Correios os deputados acrianos Alan Rick, Jéssica Salles, Léo de Brito e Mara Rocha. Votaram a favor os deputados Flaviano Melo, Jesus Sérgio e Wanda Milani.